Respeitável público, com vocês agora, o infantil 1, 2 e 4, Matutino! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na noite de hoje vamos conhecer muitos sentimentos, vamos conhecer a tristeza, vamos vencer a raiva. Conheceremos o medinho. E também conheceremos a alegria. Com vocês a peça... Muito bem! Muito bem! Minha fé tinha vontade de falar, a alegria falava assim... Nas férias eu vou brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Bom dia! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Com os amigos da jovem! Alegria está no ar! Vamos sinto te perdi! Vamos brincar! 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 Chegou naquela escola nova Cheia de alentinhos nobres E ela começou Com muito, muito Muito medo Era muita gente nova Muito medo Tão grande E dizia Assim O medo era tão grande E falava Assim Meu coração bate forte Meus olhos são grandes E temos Todos E o medo Vai ter que perder E aí 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 Estão escondido, o réus, olha meu partido, eu vou me escolher... Estão escondido, estão escondido, o réus, olha meu partido. Estão escondido, estou me escolher, olha meu partido. E você está em um dia, e você está em um dia, e você está em um dia, e você está em um dia. E eu pergunto pra vocês o que é que a gente tem medo do mundo. E você está em um dia, e você está em um dia. E você está em um dia, e você está em um dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai Vem se sai fora, vem se mexe, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só mesmo a calma Usando o armeia em seu lugar Já, já tudo passa Deixando a ciência Vai, 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 vai Levar pra hoje os raios e não Gostar Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.